O mundo que acompanha o rodeio acaba se encantando quando a voz padrão do rodeio fala nos microfones da festa. Literalmente, o chão treme com o vozeirão dos locutores. Na sétima edição do Rodeio de Cianorte, encontramos uma grande particularidade na voz padrão do rodeio. Vendo e ouvindo assim, tudo parece normal. Agradecendo o supermercado, amigo. Agradecendo também o supermercado, tradição. Este é Wesley Araújo, com um currículo invejável, narrador e voz padrão de rodeio. Filho do locutor renomado Giovanni Araújo, vereador mais votado em sua cidade, formado em jornalismo e é deficiente visual. Isso mesmo, Wesley Araújo é cego e usa o braile para ler os seus textos. O rodeio tem muitas curiosidades e a gente acabou encontrando uma dessas curiosidades aqui. Está aqui o Wesley Araújo, que é filho do Giovanni Araújo, está nesse mundo do rodeio. Agora, o que chama a atenção é que o Wesley é deficiente visual. Cara, não atrapalha em nada o seu trabalho, porque nós estamos acompanhando faz horas aqui, sem dificuldade nenhuma, né Wesley? Boa noite. Graças a Deus, Gerson. Deus é muito bom. Deus, ele é poderoso. E eu, graças a Deus, conto com ele no meu trabalho, eu posso desempenhar com essa força que ele me dá. E graças a Deus, o público, as comissões gostam do nosso trabalho, convida a gente para trabalhar, deixa a gente feliz demais. Estou muito contente de estar aqui nessa cidade de Cianórdia pela primeira vez. O locutor Wesley está sempre acompanhado dos seus amigos, da namorada e, claro, do seu pai, Giovanni Araújo, considerado um dos maiores locutores de rodeio do Brasil. Quem conhece o Wesley, aprende a gostar do trabalho dele. Parabéns. Eu fico grato, meu filho, sempre fala aí do seu trabalho, no esporte. O Wesley Araújo é um, para mim, eu sou suspeito de falar dele, mas é um cara que com seis meses de idade descobriu a deficiência dele. Colocou na escola, conseguiu terminar a faculdade, terminar o jornalismo, vereador da nossa cidade mais votada. Não gostei desse trabalho que vocês estão vendo aí. Eu, como pai, sou suspeito, mas fico muito grato. Uma família de estrelas. O pai chega de helicóptero e, mais uma vez, dá um show na arena de Cianórdia. Só quem está velho não grita. A gente se emociona aqui em cima. O Wesley Araújo segue estremecendo os graves das caixas de som das arenas do Brasil. Brasil de todas as copas do mundo, Brasil com orgulho e quer um grande model.